Música Termina nesta sexta-feira o segundo festival Santa Cruz de Cinema. Durante toda a semana o auditório central da Unisc recebeu um grande público para conferir a mostra competitiva com filmes de 22 estados. Além disso, a noite de hoje promete emoção também para os homenageados. A segunda edição do festival Santa Cruz de Cinema veio cheia de novidades. Com um dia a mais na programação, já na primeira noite, a emoção ficou por conta do curta-metragem Um Mundo em Tons de Azul. A história retrata o Dudu, o adolescente autista vencedor do concurso literário Minha História Dá um Filme. Na sequência, houve a exibição dos cinco curtas-metragens produzidos por alunos dos cursos de comunicação social da Unisc e que concorrem ao troféu Tipuana na categoria Olhares Daqui, outra inovação do festival. O que prova que é possível produzir cinema em Santa Cruz, que é um dos objetivos do festival também é incentivar a produção. Não só servir como um espaço de mostra, mas também de incentivo, de incremento à produção na área do audiovisual e de cinema. Então a gente acha que só por termos conseguido isso, já fazemos a exibição no primeiro dia com produções locais, a gente já está atingindo uma das metas do festival, que é esse incremento à produção na nossa cidade e na nossa região. Na segunda noite, a abertura oficial teve a presença de autoridades locais, organizadores e realizadores. E o início das exibições dos filmes que concorrem na Mostra Competitiva Nacional. Foram três noites dedicadas a esta mostra. Em cada uma delas, seis curtas-metragens e o auditório central da Unisc praticamente lotado. E quem veio também pôde escolher o filme favorito na categoria Voto Popular. A Jéssica, que assistiu todos os filmes do festival, aprovou a novidade. Eu tenho feito a votação, também achei muito boa a ideia. Eu acho que o público é muito importante, porque quem trabalha com artes sabe que quem faz isso é o público. A gente fala isso porque a gente precisa falar, mas também porque a gente quer ser visto e quer ser escutado. Então acho que o voto do público é muito importante. Concluída a Mostra Olhares aqui e a Mostra Competitiva Nacional, a expectativa agora é para saber quem leva na bagagem um troféu tipo Ana. São 13 troféus iguais a este, mas um deles já tem dono definido. É o cineasta Jorge Furtado, homenageado da segunda edição do Festival Santa Cruz de Cinema. Com vasta experiência em produções cinematográficas, Furtado deixa algumas dicas para quem quer seguir na área da sétima arte. Eu acho que tem duas coisas que quem faz cinema deve pensar. A primeira é que o cinema é uma arte coletiva, mais que todas as outras. A gente pode escrever sozinho, pintar sozinho, desenhar, fazer música, até teatro dá para fazer sozinho. Mas cinema não, cinema é sempre um trabalho de equipe. Então quem quer fazer cinema deve procurar uma turma. Amigos, pessoas que gostam também de fazer cinema, juntar uma turma e cada um reconhecer qual é o talento, qual é a especificidade de cada um. Quem é que quer ser ator, quem quer ser diretor, quem quer ser câmera, quem quer ser iluminador, maquiador. O cinema reúne várias categorias de trabalhadores, né? Então juntar uma galera e fazer, bom, vamos fazer um filme. É assim que um filme surge. A segunda coisa é contar uma história que interessa a ele mesmo, uma história pessoal. Não adianta ficar vendo filmes americanos e tal, eu quero fazer aquilo lá. Não, conta a história da tua tia, da tua rua, do teu bairro, alguma coisa que aconteceu contigo, na tua cidade, né? Porque isso vai interessar todo mundo. Isso é que é legal, assim, é como o Chekov dizia, canta a tua aldeia e cantarás ao mundo. Fale de Santa Cruz quem é daqui, fale das bandas locais, com música local, com cenários locais, que isso vai interessar muita gente. O troféu do homenageado e dos vencedores do festival serão entregues na sexta-feira, dia 25. Além da mostra competitiva, a segunda edição do festival também contou com três oficinas ministradas por profissionais do audiovisual. Durante as atividades que aconteceram no campus aqui da Unisc, os participantes puderam aprender novas técnicas de som e imagem, fotografia e maquiagem. Estranho de caderno, eu quero ela viva. Viva! Já parou para pensar em toda a produção que existe por trás dos filmes? Além da cena dos atores, pensar e trabalhar com o som e a imagem são essenciais. Aliás, é o conjunto deles que nos permitem ter as mais diversas sensações. Muito bom. Agora, querida, a gente não vai conseguir alcançar vocês. A segunda edição do Festival Santa Cruz de Cinema vai muito além da competição. Aqui, também tem a troca de conhecimentos através de oficinas. Uma delas foi desenho de som para cinema, ministrada por Kiko Ferraz. É muito comum a gente pensar muito a imagem, trabalhar muito a imagem e o som é um monstro meio desconhecido. É um processo meio disforme, porque pouca gente sabe como é o processo de fazer som. Então, a minha ideia foi sensibilizar para o potencial do som, como o som é poderoso no audiovisual, como a gente pode contar a história junto e causar sensações, as mais diversas sensações, e explicar quais são esses elementos sonoros, como é que o som se divide e como é que a gente produz esses elementos sonoros. Além de conhecer um renomado profissional da área, os participantes também tiveram a oportunidade de tirar dúvidas e compartilhar experiências de suas próprias produções. É o caso do Bill, que veio de São Paulo para concorrer na categoria curta documentário. Eu achei incrível, porque ele trouxe muitas coisas legais, fora a parte técnica, ele sensibilizou a gente para prestar atenção nos detalhes, em como o som emociona, em como o som é trabalhado no cinema, então isso é muito legal. Então, eu estou concorrendo aqui no Festival de Santa Cruz de Cinema, com o meu curta documentário que se chama Libertai, e é uma história africana, que a gente teve a oportunidade, eu com a minha esposa, a gente teve a oportunidade de ir à África, em Botsuana, e entrevistar esse rapaz, que é artista plástico, inclusive, e a gente fala nesse curta de como a arte impacta nas relações humanas, e como a arte pode transformar vidas. Produzir um filme não é simples. São muitas as etapas até que ele fique pronto. Uma delas é a produção da imagem. E para ampliar ainda mais as técnicas, para quem trabalha na área, rolou a oficina Direção de Fotografia, um estudo de processo. O especialista da vez, Eduardo Rabin. Eu quis abordar em cada um dos blocos, assuntos específicos da Direção de Fotografia, através dos meus trabalhos e através de making-off, mostrando como foi feito, abordar alguns assuntos, tais como a questão da cor, a questão do universo, da luz, de como contar uma história através da luz e dos elementos da fotografia, que é luz, câmera, enfim, elementos cromáticos, vamos chamar assim. Por mais de duas horas, os participantes se mantiveram atentos para não perder nenhuma informação. Ele soube trazer, balancear técnica com as coisas que ele já fez, assim. Isso é bem importante para a gente da área, para entender como as coisas de fato acontecem numa produção maior, né? A gente está sempre acostumado a trabalhar em pequena escala, com menos gente, com menos orçamento, principalmente. E para fechar a programação de oficinas, rolou uma sobre figurino e maquiagem no cinema, com Jonéia Hutzatz. E para aperfeiçoar as técnicas, teve aquele momento de praticar o conhecimento com os participantes. E no próximo bloco, uma entrevista com o Leandro Firmino, o homenageado do 2º Festival Santa Cruz de Cinema. O Unisc Notícias volta já! E no próximo bloco, uma entrevista com o Leandro Firmino,